Com a aplicação MyVillagalé, o check-in é feito no seu telemóvel, PC ou tablet. Depois, é só mostrar a sua identificação, receber a chave do quarto devidamente higienizada e começar a desfrutar da sua estadia. Através de QR Codes, disponíveis na recepção, quartos e restaurantes, os nossos clientes podem aceder a vários serviços, como consultar as cartas do spa e restaurante, fazer marcações e espreitar o menu de entretenimento. Também disponível no MyVillagalé. É só apontar e desfrutar! Mais um clique na nossa aplicação MyVillagalé e pode fazer a marcação do restaurante, consultar a emenda e a carta do bar. Não ter que esperar pela carta e saber de antemão o menu do restaurante através de um clique é rápido, higiênico e evita enganos. O nosso pessoal tem sempre em conta as suas preferências e faz-se tudo para ser merecedor da vossa confiança e digno dos vossos apetitos. Perante tudo isto, só posso dizer que neste hotel sinto-me verdadeiramente bem em casa. Com a aplicação MyVillagalé, desde o check-in até o check-out, simplificamos processos e reforçamos o conforto dos nossos clientes para que se sintam verdadeiramente bem. MyVillagalé Sempre perto de si Simples Com a aplicação MyVillagalé Super 例えば